Uma coisa que eu prestei atenção no faro da Suzy, é que eu fecho o corredor, né, a gente fica lá na sala, para os outros não interromperem. A hora que eu clico, né, os outros começam a bater. Sim, normal, natural. Eles associaram que eu estou fazendo alguma coisa com a sua... É igual os meus cachorros, a hora que eu pego a petisqueira, todo mundo já sabe o que vai acontecer. E isso não é ruim, só que o simples fato. E aí é o que a gente vai falar muito sobre ambientes, sobre... Não só o ambiente, mas sobre o momento, sabe? O cachorro começa a associar. E aí se você pegar, isso é skimmer total. O cachorro começa a entender. Beleza, o clicker me dá reforço. Lembram da aula de antecipação? Mas o que antecede o clicker? Putz, o Rafa abre a porta. O Rafa... Mas e antes? Ah, mas o Rafa anda caminhando. Ah, mas e antes? O barulho da chave. Tá aqui, tá aqui. Porque eu venho no corredor e eu venho fazendo o barulho da chave. E aí o cachorro já associa, fala, vai ter. Ele está chegando, aí daqui a pouco ele vai abrir a porta, aí daqui a pouco ele vai pegar o clicker, aí daqui a pouco ele vai pegar a comida e aí a gente vai treinar. O cachorro está sempre tentando se antecipar. Sempre. Então ele sabe. Agora que eu pego no corredor que eu vou lá com a Suzy, porque a Suzy vai fazer o... Vai brincar. E é um baita momento de você usar o outro cachorro. Porque você aumenta a vontade daquele cachorro treinar. Para quem vai trabalhar mais de um cachorro, vai trabalhar separado, faz com um, você aumenta a vontade do outro e depois você traz o outro. No outro dia, você faz o contrário. Para você aumentar a vontade do um. E você melhorar o dois. Depois eu vou mostrar a evolução da Selene de sede. Você vai ficar feliz com alguma coisa. Tomara. Mas, assim, então eu tenho que treinar a Selene, para depois treinar a Suzy, para a Suzy ficar mais... São dois processos, vamos lá. Depois a gente fala da prática, tá bom? Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Você tem dois cachorros. Está treinando coisas diferentes. Está treinando coisas diferentes, mas eles já sabem que vai ter um clicker. Eles já sabem que vai ter recompensa. Primeiro, você vai treinar esse. E esse aqui vai querer treinar, certo? Depois você vai e treina esse. Independente do treino. Depois, no outro dia, aqui é o dia 1 e aqui é o dia 2. No outro dia, o cachorro 1 vai esperar e o cachorro 2 vai treinar. E assim sucessivamente. Você vai aumentando cada vez mais a vontade do cachorro treinar. Se ele é sempre o primeiro, às vezes ele... Ou ele já vem desmotivado ou ele fala, beleza, já sei o que vai acontecer. E você tem o cachorro 2, às vezes melhor do que o primeiro sempre. Porque ele já está na pegada. Ela vai treinar, ela vai treinar, ela vai treinar comigo, ela vai treinar comigo, ela vai treinar comigo, ela vai treinar comigo, ela vai treinar comigo. Só que aí, se você não treina. Exatamente. Por isso que você tem que fazer esse jogo. Porque a hora que eu abro, se eu põe a coisa pra lá, ela já está sentada esperando. Sim. Ela já sabe que ela vai vir. Por isso que você tem que fazer esse jogo. Quando eu faço aqui, eu não tenho... Antes eu tinha uma ordem. Sabe? Ah, vou fazer primeiro com a Cristal, depois com a Scully, depois com a Muda, depois com o Márcio. Para gastar a minha emoção com a Cristal, que não é maravilhoso. E aí, depois eu levanto com... Então, eu tinha isso antes, né? Mas, como são quatro, chega um momento, cara, que você não lembra qual foi o primeiro, qual foi o segundo, e está tudo bem. Mas, como são dois, ou como são... Sei lá, que nem no seu caso, tá? É a Milka e a cachorra da sua mãe, né? E a Cacau. São dois. Então, tipo assim, se eu treinei uma, depois eu treino a outra. Então, é mais fácil, sabe? Tchau.